E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, rapaziada. Pois é. Opa, o que o meu pneu tá fazendo lá embaixo? Cês lembram que episódio passado a gente foi ligar o nosso carro e ele tá com vazamento de óleo, galera? Pois é. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que o nosso carro bateu embaixo. Ele é rebaixadinho, né? Ele tava rebaixado. Agora ele tá um pouquinho mais alto. Eu uso esse modzinho aqui, ó. Ó, Satsuma Tuner. Aqui na suspensão, na de rali. Pra deixar ele mais abaixado, ó. O que eu vou fazer? Eu vou levantar ele de volta. É, vamos instaurar o valor original do carro. Porque eu acho que aconteceu o seguinte. A gente tava andando e como o carro é muito baixo, a gente bateu embaixo e acabou estourando aí o nosso carro. Vou mostrar pra vocês o vazamento aqui, ó. Vazamento de óleo é bem crítico, tá? Ó, tá ligado? Ó o vazamento aqui, ó. Olha aí, ó. Vazando bastante. Então eu acho que a gente arrebentou essa parte de baixo do carro aqui. E o que eu vou fazer? Bom, não tem muito o que fazer, né? A gente precisa trocar pra ver se resolve. Só que eu não quero desmanchar o motor inteiro. Eu já vou ter que arrancar o motor daqui de qualquer jeito. É, vou perder o fluido de radiador. Vou perder o óleo que tá no carro. Enfim. Vou perder um monte de coisa aí que tá no carro. Né, dos fluidos. Ó, o óleo já tá baixíssimo. E, mano, não tem muito o que discutir. Tem que arrancar fora esse motor aqui. Tirar ele pra gente poder arrumar essa encrenca, né? Então, primeiro de tudo, vamos começar tirando isso aqui. Não tem muito o que fazer. É um trabalhinho, é um trabalhinho chato, mas, né? Se é necessário, é necessário. Só tem, galera. Dançou. Eu acho que foi o cárter que quebrou. Quase certeza que foi o cárter. Torcendo pra que tenha sido isso. E se não foi, nós estamos muito encrencados. Aí nós estamos muito encrencados mesmo. Porque eu não quero comprar um motor novo. Quero ter que comprar todas as peças do motor novo. Ah, porque aí, aí é tenso. Ah, aí é muito tenso. Tem que fazer isso. Deixa eu ver, se eu não me engano. É a 14, né? A 13. Eu vou tentar a 13. Deixa eu ver. Peraí. Não. É a 11. Caraca, é a 11. Eu errei feio. Ah. É a 11. Peguei. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera. Não se esqueçam de se inscrever aí. Muito importante. É que vocês se inscrevam. O importantíssimo é que vocês deixem aquele dedãozão no like, galera. O dedão no like ajuda muito nos engajamentos. Nos vídeos, né? Pra chegar a mais pessoas aí. Então, já vai deixando aquele dedãozão no like aí pra dar aquela ajuda. Aquela moral aí pro canal. Fechou? Não custa nada pra vocês. É de graça. E isso ajuda muito. E por que que o motor não soltou? O motor devia estar soltado. Eita, caramba, tia. O motor soltou de uma maneira que derrubou o nosso carro. Nossa senhora. Eita, quem é que vai ser agora? Olha ali onde a roda foi parar. Rapaz, tá tudo errado. Nossa. Peraí. Ô, não. É aqui. Ah, meus pedidos lá na loja do Temo chegaram. Tá bom. Caraca, mano. Eu vou conseguir empurrar o carro? Se ele voltar lá pra cima. Não sei não se ele vai subir, hein. Deixa eu tirar o motor primeiro daqui. Eita. Olha, subiu. Deixa eu pegar esse motor aqui. Botar pra cá. Nossa, voou tudo longe. Na moral, hein. Será que entortou a suspensão? Entortou as coisas tudo? Tomara que não. Essa roda aqui de trás tá quase caindo. Cara, amassar não amassou. Já é um bom começo. Agora, né. Será que ficou o resto? Veja os 500. Tá. Beleza. E aonde que foi parar? Nossa pecinha, mano. Ah, tá lá embaixo. Tá, tá de boa. Bom. Vamos tentar ver o que que quebrou aqui. Eu realmente não faço ideia. Cara, aqui não aparenta ter nada quebrado. Tá tudo bem parafusado. Nossa. Isso aqui vai dar um trabalho. Vocês não tem noção. Ai, 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 ai. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Vou comprar duas peças novas. A caixa de velocidade, que é a caixa de câmbio. E o carter. Por isso que eu vou comprar novo. Pera aí, rapaziada. Por acaso eu tô com... A junta do motor estourado. Deixa eu dar uma olhada na junta. Agora que eu me toquei de ver a junta. Não, a junta tá aqui. A junta tá certinha. Não tá nem estourada. É. Então não tem jeito. Vamos desparafusar essa parte de baixo dele aqui. Eita, nóis. Fica fechado. Não precisa abrir. Fica direito aí também. Pegar pelo lado aqui. Vira. Tá. Beleza. Tem muito o que fazer. Vamos desmontar e depois vamos lá no mecânico. Para ver se a gente resolve esse problema. Fica fechado. 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 It's all the things you never show There are the things I want to know Secrets die in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks it all It's all the things you never show There are the things I want to know Secrets die in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Rapaziada desmontei o motor aqui né Não todo ele Desmontei até o que eu não devia na real Tinha coisas que eu podia ter deixado Mas tudo bem Faz parte Desmontei o lado errado na verdade né Agora é o seguinte Agora é ir no mecânico e buscar duas peças Que vai ser bem complicado E nossa senhora Aí beleza Vamos de barquinho até lá né Vamos em volta de barco Ok manos voltamos aí Tamo com as duas peças compradas Agora eu sinceramente Eu espero que seja isso o problema né E se não for Eu não sei o que eu vou fazer Porque isso aqui dá trabalho Pera aí Cadê o 14? Ou é 13? Não é 13 não é 14 Isso aí Como é que agora não tem nem fluido de radiador Tem um pouquinho lá Bom olha eu tenho Beleza Ah aqui são as chaves Número 7 Cara Isso é Chato de fazer E eu não acredito Que eu quebrei o negócio do carro Agora quer dizer Tomara que seja isso aqui né Tomara que seja o carter Eu comprei tanto o carter novo tá Quanto O A caixa de marcha Então a caixa de marcha também tá nova O resto eu não vou trocar em nada Porque caramba Dá muito trabalho fazer isso aqui Desmontar tudo E eu nem sei se o problema vai ser resolvido Porque se não for Aí eu vou ficar bravo Aí eu vou ficar bravo Porque cara Dá muito trabalho mesmo I never really know what's going on Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me out Hear me out Hear me out If all the things you never show There are the things I want to know Secret star In your hearts In your hearts The sun But if you don't want to tell me now Now I guess I guess I'll never know I guess I'll never know Here we go Turning all the wrongs Let it go I never really know I never really know what's going on And even when you're next to me I feel like you were gone It's all the things you never show It's all the things you never show There are the things I want to know Secret star In your hearts The sun But if you don't want to tell me now I guess I'll never know But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Bom, rapaziada Terminei Satsuma Falta só completar o nível do radiador dele Que eu ainda não Que eu não tenho líquido suficiente Mas agora O detalhe é o seguinte O nosso carro ainda continua com vazamento? Ou não? Nossa Pegou rápido? Vamos descobrir E aí? Ó, não tem mais vazamento lá Parou o vazamento do carro Então realmente a gente tinha quebrado O nosso cárter E agora ele voltou A estar novo em folha Ok Beleza Carro Consertado Isso nunca tinha acontecido antes Mas beleza, né? Tá aí, tá novinho em folha Funcionando Disso pra vocês Falta só agora completar o nível do radiador E seguir pra estrada, né? A continuidade das nossas coisas É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostaram, se esqueçam, né? Deixem o like e suas notificações E se inscrevam aí no canal, rapaziada Valeu e até o próximo